Vamos lá, boa tarde Nunes. Cara, queria que você falasse a respeito desta campanha que o Botafogo também está fazendo, Outubro Rosa e tal, vocês jogadores estão dando entrevista sempre com essa camiseta e tal, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também Nunes. Cara, acho que a iniciativa é legal, né? Acho que toda a campanha que for feita para o bem, acho que sempre é válido. E o Botafogo está de parabéns por essa iniciativa, não só por essa, mas por todas as campanhas que o Botafogo faz em prol de ajudar as pessoas. Agora, bom, o assunto hoje não poderia ser diferente, torcida, né? Porque teve até uma pequena confusão e tal, muitos torcedores chegaram aí na hora do almoço, não tinha ingresso e tal, depois a situação foi contornada com a chegada do presidente, enfim, foram disponibilizados mais 5 mil ingressos desta promoção, totalizando aí 20 mil ingressos na promoção da garrafa PET. Então, desta vez, acho que o estádio vai ter um público ainda maior do que nos jogos anteriores, né Nunes? É, cara, enquanto a confusão eu não vi muito bem o que aconteceu, porque eu estava lá em cima resolvendo os problemas, mas quando se tem essa promoção, né, acho que ainda mais aqui que a torcida é muito apaixonada e quer incentivar e quer apoiar, é um momento de decisão, um momento que todo mundo quer participar de uma festa e tal, tem que ser rápido, tem que ser primeiro, não pode dar mole, porque acaba mesmo. Já foi assim nos outros jogos, acabou muito rápido, teve que recorrer, mas que bom que o presidente resolveu, né, trouxe mais uma cota aí e feliz, feliz porque é um momento bom, né, é um momento de decisão, por estar fazendo parte dessa festa e espero que a gente possa comemorar no final. Nunes, boa tarde. A gente, quando você vem aqui, a gente acaba perguntando até de arbitragem, né, como é que você vê, ontem foi o sorteio que vai ser o Flávio Rodrigo de Souza, o árbitro que apita a Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, fazendo o histórico dos jogos que ele apitou, ele tem um histórico de expulsões muito grande, né, expulsou o Paulo André no jogo contra o Curitiba, expulsou quatro jogadores no clássico entre Figueirense e Havaí e vai ser o responsável aí por apitar o Botafogo. Isso também, puxando esse histórico, a gente sabe que você é um cara que joga, joga, mas quando é provocado também, também não deixa de conversar com os outros jogadores, mas isso, de certa forma, também tem que ser tomado um cuidado a mais, até pelo histórico desse árbitro que vai apitar a partida contra o seu Caetano? Boa tarde, o Flávio é o irmão do Paulo, né, do Paulo César, não, não é esse. Não, 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 é Flávio Rodrigo de Souza. Ah, então, cara, eu fico tranquilo em relação a ter um árbitro experiente, né, com bagagem, com personalidade, que não deixa levar por pressão de torcida, por pressão interna. A gente viu muito isso no começo da competição, de repente, hábitos que não têm muita experiência, o que prejudicou muito mais. Eu, na minha avaliação, eu sou muito crítico contra a arbitragem, eu tive muitos problemas com a arbitragem, pelo fato de eu conversar muito, questionar muito e brigar muito. Mas eu tenho por mim que nessas duas partidas que o Botafogo fez, que teve hábitos experiente, eu gostei, eu achei que foi uma boa arbitragem. O jogo daqui, quanto o jogo de fora, quanto o craque fora. Porque no jogo de fora, principalmente, teve lances, né, assim, meio que, à primeira vista, polêmico, né, de dúvida, que ele, corretamente, ele acertou, que foi um lance que, de repente, se fosse no começo da competição, o José até teria dado o pênalti contra a gente, mas é bom, um jogo desse, um, né, vamos botar que é um dos times assim, é um clássico, né, é um jogo que tem uma certa rivalidade. Então, nada justo, nada como ter um rápido experiente que vai saber levar o jogo com a experiência e com a bagagem que ele tem. Nunes, boa tarde. Ontem a gente estava conversando com o Sidney, né, auxiliar técnico do Veiga, e ele já trabalhou no São Caetano, e a gente comentando que era um jogo contra o São Caetano, ele pegou pra gente, naquele jeitão dele, falou assim, tem uns dois, três caras aí que estão comendo a grama pra pegar o São Caetano. Não falou o nome, mas a gente já ficou, já deu a entender que eram jogadores que passaram por lá e, não que tenha uma bronca, mas sempre fica aquele negócio de querer mostrar serviço, que poderia ter sido melhor pra aproveitar e tudo mais. Pra você fica, não um gosto de amar, nada disso, mas é um incentivo a mais enfrentar um ex-clube? Cara, eu tive uma passagem no São Caetano muito boa, né, assim, em termos de fazer gols, fiz bastante gols. O meu problema não foi com... é, foi depois da morte do Batata, então teve alguns problemas lá que eu não concordava, tinha algumas coisas que eu não aceitava, e nesse período era rebelde, então eu não tinha papar na língua, eu falava na cara, independente de ser presidente ou quem seja, eu colocava a minha opinião, gostando ou não, mas eu colocava a minha opinião e, às vezes, eu fui... fui mal interpretado. Mas, também entra aquela rivalidade, porque eu joguei no Santo André também, não fui bem aceito no São Caetano, apesar de fazer gols, né, alguma parte da torcida gostava e a outra não, pelo fato de eu ter minha história no Santo André. Gosto muito de jogar contra o São Caetano, nesses dois últimos jogos aí tive vitória, não lembro de ter perdido uma partida para o São Caetano, pode até ser que eu perdi algum, mas não lembro, né, meu histórico de vitória é maior, é um jogo que eu gosto, quero muito ganhar, quero muito vencer, acho que não vou me desforçar para vencer esse jogo, tem alguns jogadores que passaram por lá também que estão querendo muito ganhar, como também tem jogador de lá que quer, do outro lado, que quer vencer a gente, mas eu confio na minha equipe, confio no trabalho que a gente está fazendo aqui, acho que se a gente fizer um jogo, não só o primeiro tempo, mas o jogo inteiro, igual a gente fez o primeiro tempo aqui do craque, acho que a gente tem tudo para sair vencedor, o mais importante é não tomar gol dentro de casa, porque eu tenho certeza que se a gente não tomar dentro de casa, fora a gente vai fazer, então, é pézinho no chão, esquecer um pouco esse negócio de vingança, porque foi bem, foi mal lá no São Caetano, e fazer o nosso trabalho, que é o mais importante, deixando esse assunto de lado, hoje, pela condição que o Botafogo classificou com o São Caetano, o São Caetano é o favorito, isso a gente tem que trabalhar em cima disso, a gente ganhou do craque, da forma que a gente ganhou aqui, porque respeitamos muito eles, pelo fato deles terem classificado muito bem, então, a gente tem que ter esse mesmo respeito com o São Caetano, a gente sabe que é uma equipe de muita qualidade, mas aqui também é uma equipe de muita qualidade, e é uma final, é um mata-mata, é uma decisão, quem tiver mais tranquilidade, quem ganhar menos, vai ser vencedor. Sobre esse favoritismo, Nunes, você acha que é atribuído mais pela campanha do São Caetano, ou pela qualidade dos jogadores, enfim, por que esse favoritismo do São Caetano? Cara, eu falo favoritismo, não é pela qualidade, porque entre estar lá e estar aqui, eu, sem dúvida nenhuma, prefiro estar aqui, desse lado, a qualidade desse time, mas pelo que eles fizeram na competição, eu não sei como é que foi a tabela deles, não sei como é que foi a chave deles, se eles pegaram também um adversário à altura, eu não sei, não posso falar, porque a gente não tem muita informação, mas eu estou falando pelo que eles fizeram no campeonato, pela classificação deles, não pelo time, é um time de qualidade, mas dentro de campo, isso aí, o cara que também classificou em segundo, fez o campeão melhor que a gente, e a gente mostrou que não é bem assim, mas eu estou dizendo de favoritismo, pelo que eles fizeram na competição, o Gaspar em primeiro, ainda estão em primeiro, então, nesse fator, eles são favoritos sim, mas, quando a bola rola, a gente sabe que é diferente, quem corre mais, quem briga mais, quem erra menos, sai com a vitória, espero que dessa vez, a gente saia com a vitória, e busque esse acesso aí, principalmente para mim, particularmente, o objetivo que eu propus, quando eu saí do Guarani, para mim vai ser muito importante. O Nunes, você falou que quando a bola rola, é diferente, tudo mais, quanto pesa, esses 22, 25 mil torcedores, que vão estar aqui, e talvez os 5, ou 7, ou até 8 mil, vai, lá no Anacleto Campanella, pesa muito, o fato do Botafogo, ter, sei lá, três vezes mais, torcida em sua casa? Eu sei, eu sei como que é, jogar lá, porque eu, já trabalhei muito lá, e não, não me lembro de ter um público desse, não sei se vai ter, mas, eu, eu confio muito mais na nossa torcida, é, o que a nossa torcida está fazendo, é impressionante, é, e todo momento do jogo, eles apoiam, eles, eles incentivam, eles abraçam o time, eles abraçaram a causa, e lá, e lá eu não vejo isso, lá você tem, uma torcida, né, que não é grande, igual a nossa, e, também não vejo eles, eles apoiarem, não vejo como a pressão, né, você jogar lá, aqui sim, a torcida pressiona, a torcida empurra, a torcida incentiva, né, então, eu acho que, para eles, eles vão ter muito mais dificuldade jogando aqui, com a nossa torcida, do que a gente, em relação a torcida lá, né, eu acho que eles vão ser muito mais pressionados aqui, do que a gente lá.